e tudo bom pessoal hoje é terça-feira dia 9 de julho de julho de julho de julho tá certo anteontem nós tivemos aqui um um alerta de furacão o barrel passou aqui eu fiz um vídeo inclusive avisando isso para vocês que ganhou força passou em categoria 1 entrou aqui ele chegou em Houston com categoria 1 chegou bem forte e o que eu disse para vocês naquela naquele naquele vídeo que eu gravei né a gente tem tomar muito cuidado com que a gente faz e aprender a acompanhar muito bem as áreas de alta pressão de baixa pressão porque para onde ele vai curvar né tava previsto que ele fosse entrar no México disse que ele entraria aqui pelo Texas é para as pessoas mais próximas aqui eu ainda falei falei olha ele vai passar na minha opinião entre Woodlands e College Station exatamente onde ele passou com o tempo a gente vai aprendendo a controlar os ventos e as áreas de alta e baixa pressão né quanto mais alta pressão mais para baixo ele vai empurrando quanto mais baixa a pressão mais ele vai puxando o furacão para cima mas por que que eu tô fazendo esse vídeo aqui para vocês porque aquilo que eu falei para vocês né você tem um geradorzinho pequeno para manter aí as funções básicas de dentro de casa ele entrou aqui às quatro da manhã eu a gente tava dormindo não vi nada já quando a gente acordou já não tinha luz mas estava muito vento muita chuva muitas áreas de alagamento eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um outro vídeo para vocês olharem aqui de uma televisão onde ele mostra bastante aqui o que que aconteceu e lembra isso é um categoria um tá ele vai até cinco então vocês terem ideia do estrago que faz eu tô sem luz na minha casa até agora eu tô gravando de dentro do carro eu tô fazendo todas as minhas reuniões de dentro do carro para não atrasar com ninguém para não 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 tem nenhum impacto em nenhum nosso de cliente nosso se vocês olharem eu tô com o meu tablet aqui com o meu notebook aqui e tudo carregando aqui dentro do carro e eu tô trabalhando de dentro do carro para gente conseguir manter tudo e tá tudo em ordem graças a Deus no escritório já voltou luz ontem às 8 horas da noite mas na minha casa ainda não voltou eu vou eu tô trabalhando ainda de casa porque no escritório ainda estão colocando tudo em ordem então para mim fica mais fácil para ter um a menos ali tumultuando as coisas então amanhã eu já devo voltar para lá e se Deus quiser a luz já voltou também em casa fica fácil para gente coordenar tudo aqui que que eu quero dizer para vocês primeiro se você mora nos Estados Unidos e uma área onde tem tornados ou furacões ou os dois né que é muito comum acontecer também a primeira coisa compre um gerador tá vocês vão ver geradores aí de 300 dólares até 15 mil não precisa muito mais do que esses de 300 400 dólares para resolver uma situação de emergência como essas tá principalmente por causa do calor que geralmente os furacões ocorrem em épocas de calor e aí você fica dentro de casa principalmente quem tem criança sem um ventilador não é nem um ar-condicionado você não vai conseguir ligar um um gerador de 400 dólares no ar-condicionado mas você vai conseguir ter bastante alívio com dois três ventiladores ali funcionando tranquilamente você vai manter a temperatura de dentro da casa tá um frigobarzinho pequenininho uma geladeirinha pequenininha ele consegue manter também sem problema nenhum então você vai ter aí um certo conforto para esse tipo de coisa e computador notebook essas coisas ele vai manter carregado celular ele vai manter carregado por causa de 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 emergências ou qualquer coisa nesse sentido outro ponto o telhado de casa sempre que passar algum furacão alguma tempestade muito forte revisem o telhado da casa mesmo que vocês olhem assim a olho nu e falem Olha não não aconteceu nada vai chamem alguém para revisar o telhado da casa pode ter vazamento sim pode ter problema sim e aí na hora que isso acontece pode dar curto circuito na no sistema elétrico de cima porque ele vai apodrecendo você não vê vai entrando água por ali e você acaba tendo um problema mais sério certo deem uma olhada nisso outra coisa que eu que eu sugiro também para vocês nesses dias que acontecem os furacões e agora vai começar a época de furacão então já tô fazendo esse vídeo para avisar vocês vocês tentem não sair de casa no dia que ele vai passar antes dele passar e no dia seguinte que ele passou por quê porque vocês vão ver que fica muita sujeira nas ruas e nas rodovias fica muito galho muita folha muita muita poeira muita terra muita um fica muita sujeira muitas vezes quando passa um carro carro aquele galho se desloca e ele vai para cima do seu carro então ele pode trazer um dano a pessoa pode querer desviar e bate no outro carro do lado então a gente vê muitos acidentes aqui em Houston de hoje de manhã até agora agora são dez e meia da manhã eu saí de casa eram oito da manhã é na hora que eu saí para tentar ir para o escritório falando deixa as pessoas trabalhando voltei para casa eu peguei seis acidentes nas rodovias por causa disso tá então tomem muito cuidado nessa época por causa dessas questões crianças muitas vezes quem tem criança pequena não vai conseguir conseguir levar essas crianças para as creches para as para as escolinhas não vai conseguir porque muitas vezes acaba a luz ou acaba tendo algum tipo de dano ou acaba tendo algum tipo de problema e eles acabam fechando então vocês precisam se planejar para ficar em casa para ficar em casa criança vai precisar ter uma estruturazinha voltamos na questão ali que eu falei anterior do gerador para vocês tá tomem cuidado com esse tipo de coisa outra questão nós tivemos no bairro onde eu moro um dos grandes problemas por não ter voltado à luz ainda foi um senhorzinho grandíssimo sacana esse esse velhinho mas enfim ele tinha duas árvores dentro do terreno dele né que eram árvores que já estavam secas ele recebeu ali uma intimação do condomínio para remover aquelas árvores ele não resolveu removeu ou com os ventos e com a tempestade essas árvores caíram uma caiu em cima da casa dele danificou bastante o telhado dele e a outra caiu na rua em cima da fiação elétrica foi o que acabou dando uma arrebentando tudo ali dentro do condomínio e acabamos ficando mais tempo sem energia elétrica por causa desse velhinho desgramado é possivelmente ele vai receber uma multa possivelmente ele vai receber um processo também então fiquem atentos a esse tipo de coisa se vocês virem árvores já mais velhas dentro do condomínio além disso atrair um cupim uma formiga um monte de praga ali é vai trazer problema se tiver alguma tempestade então avisem o condomínio avisem a administração avisem o seu vizinho para eles removerem aquilo porque aquilo ali na hora de uma tempestade vai ser a primeira coisa que vai cair vai gerar um prejuízo para todo mundo inclusive para quem é responsável por aquela árvore tá bom era isso pessoal fica aqui para vocês essas dicas vai começar a época de furacão prestem atenção nisso porque realmente pode ter um problema e este ano já saiu diversos já saíram diversos boletins dizendo que esse ano vamos ter um aumento grande de pelo menos de 20 a 30 por cento mais furacões e mais tempestades por causa do laninha certo grande abraço a todos fiquem com Deus obrigado